Oi, pessoa! Tudo bom com você? Eu sou a Fabielle Bacelar e hoje eu tô aqui com essa cara lavada porque eu vou ensinar você a fazer uma maquiagem muito rápida que vai servir pro seu dia a dia ou pra aquele momento que você sabe assim, poxa, acabei uma encomenda de costura, a cliente tá vindo buscar e eu não tô arrumada e tal, 10 minutos você vai tá pronta. Minha indicação pra você é que você faça essa maquiagem logo de manhã porque ela vai durar o dia todo e qualquer coisa que aconteça no dia você já vai estar bela pra atender os seus clientes sem passar vergonha, né? Porque assim, linda todas nós somos, né? Vamos concordar que a gente é linda, maravilhosa, mas nem todo mundo consegue enxergar isso, então a gente põe aquela maquiagem pra dar uma ajudadinha, entendeu? Então vamos lá. Eu uso produtos baratos pra poder fazer a maquiagem, né? E tem alguns truques que eu vou ensinar pra você aqui nesse vídeo pra ela durar mais tempo. Essa é a maquiagem que eu faço também quando eu vou participar de algum evento de alguma feira que dura o dia todo, tá? Porque ela realmente fixa na pele e vai ficar mais tempo ali sem precisar de retoque. Primeira coisa que eu preciso falar é que minha pele já está hidratada, nada daqui é publi, tá gente? Não ganhei dinheiro de ninguém, devia, mas não ganhei. Então eu hidrato minha pele com esse hidratante aqui porque ele é em gel, então ele fica com a pele com a textura bem sequinha. Eu já hidratei, mas eu vou passar de novo, porque hoje está muito seco aqui em Cascavel. E ontem, gente, eu estava... Anteontem, né? Eu lancei o curso de costura criativa no... Se você não viu, clica no link que está aqui na descrição. E antes da live eu fui fazer um movimento assim pra poder puxar o abajur mais pra perto, sabe? Pra puxar as caixas que o abajur tem em cima. Minha, me deu um jeito no ombro. Que misericórdia! Ficou doendo, latejando. Tive até que tomar um relaxante muscular, daqueles bem forte e anti-inflamatório pra conseguir dormir. Então, ainda bem que eu tenho uma amiga que é médica, que ela me socorreu. Então, enquanto ele vai dando uma secadinha, vou mostrar o que eu estou usando aqui pra você. Eu normalmente uso as bases da Ruby Rose. E o meu número é o número 3, que é o Beige. E eu estou usando essa aqui, ó. Look Natural. Não vai dar pra focar nada, né, gente? Eu sou péssima nesse negócio de foco aqui. Quando eu estou fazendo maquiagem, ainda mais que eu fico sem óculos, aí que eu não vejo nada mesmo. Mas vambora. Acho que já está quase seca aqui. Enquanto isso, já vou falando com a galera do Instagram. Então, quem me segue lá no Instagram já sabe o que está rolando aqui, ó. Já viu. Já viu lá nos stories. Já me segue lá. Vou colocar aqui minha faixinha de cabelo pra dar uma... Eu fico parecendo a Hello Kitty. Pra dar uma segurada nos fiozinhos pra eles não mancharem. Essa faixinha eu ensinei aqui no canal, tá? Vou deixar o link aqui no card pra vocês. Porque ela é ótima pra esses momentos onde você vai maquiar e precisa deixar o cabelo preso. Até se meu cabelo estivesse solto, ia funcionar bem. E vamos lá pro primeiro truque do dia, ó. Você pega aqui, ó, uma xícara. Eu coloquei água nessa xícara, tá? Tá com água. E eu vou pingar aqui umas três gotinhas desse... Dessa base. Pinguei aqui. Vou deixar uns 10, 15 segundos. Ela... Gente, ela gruda quando faz isso. Quando não faz, ela craquela muito rápido. Tipo, tudo dá errado muito rápido com ela. Quando faz isso aqui, ela meio que fica à prova d'água, sabe? E não fica transferindo nem pra roupa nem pro papel. Então, pronto. Peguei aqui. E tô olhando pra negocinho aqui da câmera pra eu conseguir enxergar. Então, já passei a base, né? Naquele esqueminha. Minha esponja já tá molhada e eu apertei ela, tá? E eu vou dar aquelas batidinhas. Eu não arrasto porque a batidinha faz o produto ficar no lugar. Se eu ficar arrastando assim, ó, ele vai sair de um lugar pro outro e não vai dar a cobertura que eu preciso. Passo em cima da boca também, pro batom ficar grudado. E, basicamente, isso aqui é só pra dar uma... Como que fala? É... Deixar a pele mais homogênea, assim, em relação às cores, né? Porque eu tô com algumas manchinhas, preciso de um... Fazer um peeling, mas ainda não deu tempo de fazer peeling. Não deu dinheiro pra fazer o peeling. Então, a gente dá uma segurada e dá uma arrumada aqui desse jeito. Não sou blogueira de maquiagem, não sou maquiadora. Então, se você sabe que marqueu, se você sabe marqueu, guarda aí pra você, amiga. Não precisa me explicar nada, não. Deixa eu ser feliz sem saber mesmo, tá bom? Então, é importante deixar a pele hidratada pra não dar ruim. Porque, primeiro, se você não hidrata a pele, a maquiagem dura menos. Segundo, ela suja muito mais rápido, você vai ter que ficar fazendo limpeza de pele muito mais rápido. Porque a pele vai sugar esse produtinho aqui. Como ela já tá hidratada, ela não suga esse produto. Então, já deu uma arrumadinha aqui. Você vê que tirou todas as sombras que eu tenho no meu rosto. Fazer essa coisinha. Deixa secar um pouquinho e depois que tiver seca, já continuo aqui. É dois minutinhos pra secar, gente. Bem rápido. Normalmente, enquanto ela tá secando, eu já tô lavando a mão, já tô dando uma limpadinha na pia e tal. Porque o tempo dela secar, a gente já vai deixando o banheiro arrumado também. Agora, a maquiagem já secou. Eu não tô precisando dar muita coisa na minha sobrancelha, porque eu fiz um... Ah, é um negócio que põe... Não é micropigmentação, não. É uma outra coisa aí que deixa a sobrancelha mais escurinha, que também não é rena, que eu não sei o nome, é brown, não sei o quê. E aí, deu certo que eu não tô precisando ficar corrigindo as falhinhas que ela tem. Eu tô usando óleo de rícino nessas falhas pra dar uma arrumada, sabe? Aí aqui, ó, eu uso esse stick da Oli, que é maravilhoso, que ele é blush, batom e sombra. Eu não uso ele como blush, batom e sombra, pra não ficar com a cara toda igual. Mas eu gosto muito de usar ele como blush, então eu ponho ele aqui. Dou uma exagerada, porque senão não aparece na câmera. Eu fico com duas chuneladas na cara, mas na câmera eu fico bonita. Pessoalmente, parece que eu levei duas chuneladas. Mas na câmera fica bem bom. Ó, vou dar uma arrumadinha aqui. E vou dar uma arrumadinha do lado de cá. E a gente precisa, né, gente? Às vezes você tá meio brocochosinha, você faz uma maquiagem e já dá uma melhorada no seu humor, né? Você já se sente mais apresentável. Se chegar, gente, pra pegar encomenda, você já tá pronta. E aí, eu venho com um iluminadorzinho da Ruby Rose também, que tá com a tampa quebrada, mas ele é muito lindo, então não vou descartar, né, enquanto ele não acabar. E eu passo nessa região aqui, ó. Como se estivesse fazendo um C. Aqui, no meio da testa e em cima do lado, só. E rímel. Eu tô no ateliê por causa da iluminação, ia ficar melhor a gravação pra vocês. Eu normalmente faço isso aqui no banheiro. Aqui, já tá praticamente pronto. Arrumei aqui o pó translúcido, tá? Aí, eu uso uma esponjinha, assim, ó, pra aplicar. Vai ficar bem branco. Não tem problema, gente. O negócio é estranho aqui ficar selado. Depois você tira o excesso desse pó. E isso, a maquiagem vai durar bastante. Se você tem pele oleosa, também vai dar uma ajudada boa. Essa maquiagem aqui, ó, no nariz, que é o lugar que mais costuma craquelar, como diz o povo. Deixa aqui, tá bem cara de... das mulheres dos anos 20. Vou passar meu batom. Eu uso da Faces. Eu gosto de misturar os dois, às vezes eu uso um ou uso o outro. Tem aqui o Boca, que é cor da boca, que eu amo esse batom. Ele devolve uma corzinha, ó. Onde eu passei a base, né? Ah, minha boca tava com manteiga de cacau antes da base, tá? E o segundo aqui... Nossa, tô muito branca, não sei o que eu acho. É o Massala. Aí eu uso ou os dois juntos, ou um ou outro. Depois eu vou ter que olhar no espelho pra ver se ficou tudo certo. Ó, vamos tirar o excesso desses pozinhos aqui. Então, tô tirando o excesso. Do pó que eu passei. Tô muito pelo kit. Pronto pro dia todo. Vou botar um brinco e dar uma ajeitada nesses meus cabelítios. Então, meu cabelo. Creme da seda. Da Raiza Anicast. Raiza ou Raiza? Sá, Raiza, Raiza. E eu vou molhar aqui. Também não tô na pia, né? Vai ficar uma molhadeira aqui no meu ateliê. Mas eu vou dar uma molhada aqui no cabelo com as pontas dos dedos, assim, ó. Pra dar uma ajeitadinha. Posso até prender ele de novo depois. Mas só pra dar uma aliviada nos arrepiados. Porque eu tenho uns arrepiados aqui que não fica muito legal, entendeu? Vamos pro creme. Agora vamos pro creme de pentear. Molhei um pouquinho os fios com a ponta dos dedos. E venho aqui, ó. Dá uma ajeitadinha. Meu cabelo, eu faço isso, tipo assim, um dia antes de lavar. Porque aí ele já tá mais complicado, né? Cabelo cacheado é um negócio. O dia que você lava e que você passa isso aqui, fica uma maravilha. Depois que você vai passar de novo pra dar uma ajeitadinha, ele começa a ficar pesado e não fica tão bom. Mas quebra um galho e aí a gente não precisa ficar lavando o cabelo todo dia. Pra dar uma mudada na cara, né, gente? Vamos concordar, ó. Tá vendo? Eu vou fazer um penteadinho nele aqui. E aí ele vai aguentar mais tempo. E eu tô de roupão porque aqui tá muito frio. Muito, muito frio. Ó, tá prontinho. Não tá mais ou menos, gente. Mas tá bom. Tô sem espelho aqui. Tô olhando pela câmera. Era isso que eu queria. Dar uma melhorada na cara. Botar uma corzinha. Ficar arrumadinha. Vou colocar um brinco. Tô pronta pro meu dia. Os produtos que eu uso são baratos. Na hora de tirar a maquiagem, eu uso um cleansing oil. Ou pode colocar... Usar água micelar e depois passar um sabonete. Tá? Super legal. Depois, se vocês quiserem, comenta aqui embaixo. Se vocês quiserem que eu mostre como que eu faço pra remover isso aqui. Porque esse trem gruda na pele. Que se você não tira direito, depois sua pele fica feia. Tá? Então, se vocês quiserem que eu mostre, pergunta aqui embaixo. Que eu posso gravar um outro vídeo. Só mostrando como que eu faço pra retirar essa camada toda de reboco que tá aqui. Mas, como vocês viram, é uma maquiagem rápida de fazer. Você fica pronta pro dia inteiro. Fica com a aparência bonita. E eu, pelo menos, me sinto muito mais tranquila de ir pra qualquer lugar durante o dia. De fazer uma reunião no Zoom com uma aluna. De atender alguém. Enfim, pra qualquer situação eu já estou pronta. Então, não sei se na câmera tá dando pra ver o jeito que ficou. Mas eu olhei lá no espelho do banheiro e ficou bem legal. É... O curso de costura criativa que eu lancei, né? Aquele que me deu dor no braço. Tenso pra caramba. Que meu braço ainda tá doendo. Tô tendo que tomar anti-inflamatório. Não foi por causa das aulas, não, tá, gente? Foi por causa do ao vivo que eu fui puxar o abajiu que tava atrás. Puxei de mau jeito. Então, o link pra esse curso tá aqui embaixo. Tá muito completo. Muito lindo, né? Eu me dediquei bastante pra fazer esse curso. E a ideia é sair do zero até o acabamento perfeito na costura. E também você ter a oportunidade de vender as suas peças, né? Vou te ensinar como abordar o cliente. Como que você precifica o seu produto. Como que você vai fazer pra vender. Como que você vai fazer pra esse seu negócio crescer, né? Como que você reinveste dinheiro do seu negócio. Então, tá bem legal. Clica no link aqui embaixo e te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.